Hoje é dia 17, dia internacional de combate à homofobia e é importante deixar registrado que a Bahia é o segundo estado de maior número de vítimas e a gente sabe que o número de assassinatos por conta de origem homofóbica vem crescendo, vem crescendo em função de ausência de políticas públicas marcantes que possam gerir, gerar, melhor dizendo, o respeito, a solidariedade, que possam combater o preconceito e que possam também coibir a impunidade. Segundo dados, São Paulo é o estado com maior número de crimes homofóbicos, a Bahia é o segundo estado e nós temos uma pessoa assassinada a cada 25 horas. Nós não podíamos, e eu quero aqui me associar à deputada Luísa Maia, quando a gente pede aqui questões de ordem para verificação de quórum, que esta tribuna é o lugar onde o deputado tem para falar e eu tenho vindo a todas as sessões e às vezes, é claro, é regimental a derrubada de quórum, eu compreendo a oposição, mas muitas vezes eu acho que a gente deixa de fazer comunicações inadiáveis, deixa de pontuar questões importantes, deixa de fazer o debate aqui. Então, quero dizer que hoje, no dia 17 de maio, que é o Dia Internacional de Combate à Homofobia, quero, como deputada que defende a comunidade LGBT aqui na casa, dizer que todas as formas de amor valem a pena, o que não vale a pena é o desrespeito, o que não vale a pena é o preconceito, o que não vale a pena é fecharmos os olhos para os crimes que vêm acontecendo, o que não vale a pena é deixarmos que é impunidade, porque a cada 25 horas, uma pessoa da comunidade LGBT é assassinada. Isso não vale a pena. Quando chegamos aqui, deputado Adolfo, é para a gente defender um Estado laico, um Estado que defenda as pessoas. Não vamos colocar a todas as famílias, deputado Biracoroa, Vossa Excelência, que é também um defensor da comunidade LGBT. Nós temos que ter respeito, temos que ter a proteção do Estado, temos que reafirmar aqui os nossos compromissos de fazer projetos e ter políticas públicas de inclusão da comunidade LGBT, de combate às violências contra a LGBT. E assim, deixo aqui registrado, porque faria um discurso maior, senhor presidente, faria um discurso aqui para exatamente chamar atenção e visibilizar, visibilizar esse problema que são os crimes homofóbicos que ainda, infelizmente, envergonham o nosso país e o nosso Estado. Não é só um dia 17 para visibilizar, mas é um dia para visar um grito, para dizer homofobia mata, basta de crimes, exigimos respeito à comunidade LGBT. Música Música Música